Qual o nome do senhor? Francisco. Aqui na barraca do seu Francisco, né, Cos? Como é que chama isso aí? Vichinho e fralco. Vai pra três não, vai pra três não. Vichinho e fralco. Tá, está indo para a Racional MT Notícias. Estou aqui com o seu Francisco, com os brinquedos cheios de ar, muito ar, né? E aí, seu Francisco, como é que estão os preços aí? Os preços estão bons, não estão ruins, não. Tem que vir, tem que vir. E o que é? É girafas? É girafa, marido, bola. Bola, né? É. Me diz o seguinte, qual é o nome da sua barraca? Barraca cinco estrelas. Barraca cinco estrelas. O limite é o céu, as estrelas, o universo. Então, vamos ver o limite da barraca do seu Francisco? Então, certíssimo. Rumo às estrelas. Igual aquele filme, né? Jornada nas estrelas, né? E vamos levar lá pra Vulcano, né? Na nave do Capitão Kirk. Certo? Os Pax, aquele que tem a orelha grande lá de Vulcano. Vamos levar esses brinquedos aqui para eles. Certo? E é bem interessante, né? Porque enquanto os pais ficam fazendo as suas compras na feira, né? As crianças podem brincar com um brinquedo que não machuca, certo? Um brinquedo bastante seguro, né? Porque afinal de contas, é só ar. É só ar. Aliás, tem muitas pessoas que só tem ar na cabeça, né? É verdade. Que não pensam, né? É verdade, sim, é. Não pensam nada, né? Nada, né? Só ficam pensando... E ainda quando pensam, são coisas erradas, né? É verdade, é só coisas erradas. Por isso que o caminho do bem é sempre o caminho. Né, Sr. Francisco? O caminho do bem não tem limite. Você sabia que o senhor nasceu num dia muito importante, né? Ele nasceu no dia 4 de outubro, ou não? Não, não foi. Ah, não foi. Mas no dia 4 de outubro nasceu o Sr. Francisco de Assis. Um ser muito iluminado, né? Que contribuiu e muito para o progresso cultural da humanidade, né? Francisco de Assis, com as suas novas ideias, com as suas novas colocações. E na época, né? Assustou muito o povo atrasado daquele tempo, né? Porque aliás, tudo aquilo que é novo, né? Na verdade, assusta, né, Sr. Francisco? Porque o ser humano tem medo de tudo, até de si mesmo, né, Sr. Francisco? Não é isso? Não é assim? É isso, pessoal? É, né? Salve para todos! Falou aí! Tá beleza! Então, estamos aqui na feira, né? Na Chapada dos Guimarães, na praça que ocorre os eventos mais importantes, né? Que é o evento, que é o festival de inverno da Chapada de Guimarães, que aliás, vem pessoal de todo o Brasil, né, para esse evento aqui. E o senhor costuma vir também para esse evento? Eu venho! O senhor vem ouvir as músicas? E é muito bom? É bom! É bom, né? É bom, né? É bom, né? Tem gente que entra com muita gente mesmo. Mas só não tem tempo mesmo. É devagar, né? É porque a crise financeira, né, que assola o nosso país, realmente fica difícil, né? As pessoas se deslocarem aqui para o município de Chapada dos Guimarães. Você sabia que o município de Chapada dos Guimarães já foi considerado um dos municípios maiores do mundo? Eu ouvi falar dele, já ouvi falar. É? O município de Chapada dos Guimarães já foi considerado um dos maiores municípios do mundo. Olha só, senhor Francisco. Ah não, eu acho até que já foi considerado o maior município do mundo. Já pensou? Tudo muda, né? Tudo muda. Tudo muda. E hoje já não é mais. A dor está sendo mais pequena, né? Tudo com o tempo. Está ficando pequena. São as transformações naturais da natureza. Nada tempo que passa, essa Chapada crescer está diminuindo. Só tem muito difícil a Chapada. Está ficando pequena. Ai, meu pai. Mas enquanto nós encontrarmos seres, pessoas, igual o seu Francisco, né? Está diminuída. Que é o material humano de elegância, né? A Chapada está lá sempre crescendo, né? Porque é importante também que o crescimento seja na alma do ser humano, né? O seu Francisco, sua humildade, mostra ser um ser bastante evoluído. E sábio também. Está igual o bicho. Quanto mais fita, mais pequena fica. A Chapada também. É verdade, é verdade. E olha, apesar de estarmos aqui na Chapada dos Guimarães, que o sol é bem tranquilo, né? Aqui está um calor forte, porque são 11h30 da manhã. Abraço para a terra a todos. O Cresce Maria para a Racional MT Notícias. O Cresce começou ontem, está maluco. Em 4 de novembro de 2017. E o Cresce Maria para a Racional MT Notícias. O Cresce. Obrigado.